E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Vivão Nós vamos iniciar uma série de Cities Skylines E essa série de Cities Skylines é justamente pra testar a DLC Max Expansion E a DLC Max Expansion é uma DLC... Max Expansion não, porra Best Transit Tô vendo aqui, né? Tô falando Max Expansion, né? Da onde que é essa porra, né? Mas enfim, vamos lá, uma nova partilha Vamos vir aqui pra Sete Lagos, que é uma região que eu consigo usar com 81% a área de construção E é um mapa que veio com a DLC Eu removi todos os mods, removi tudo, com exceção do mod que habilita as 24 áreas de construção Qual que é a grande sacada aqui? Eu pretendo usar esse mapa e expandindo ele conforme surgirem novas DLCs Ou seja, fazer uma partida bem mais extensa do que normalmente o que eu costumo fazer E por que que eu resolvi usar Sete Lagos? Sete Lagos é por causa desses lagos aqui, tá galera? Porque vai ter muita opção de a gente usar transporte coletivo e tudo mais Que é o grande chamariz aqui dessa versão Bom, vamos lá Sem falar que, né? Mudou um monte de coisa, né? Vamos botar uma ruazinha assim, só pra eles abrirem as demais Coroal, a ferramenta, ângulos e grade Tem agora uma série de melhorias Sei que isso aqui é a rádio, né? A rádio, vocês caralhos Bom O início é sempre uma merda, né? Porque você fica nessa, né? Da rua, vem pra cá Isso aqui é por causa da rua E agora você tem algumas ações que você pode fazer, né? Do tipo, ó Alternar encaixe E aqui, né? Modernizar estrada Ó, conselheiro Você vê, né? Ó, o nome da rua Estrada Sabrina Estrada Peter Bom, vamos dar uma olhada aqui Ótimo, perfeito Tá certo que tem vários atalhos Esse lance de eles terem o nome da rua Ficou muito legal, né? Bom, eu acho que a gente poderia puxar rapidamente aqui assim E aí fazer um contorno dessa forma assim E fechar pra cá Bom, aqui nós estamos falando de três faixas Aqui já não Eu acho que Seguindo dessa forma Bom, vamos puxar pra cá Isso Aí Beleza Ai, caramba Quanto tempo faz que Alternar encaixe Não Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Beleza Ah Uma grande coisa Uma grande coisa não Uma grande sacada que eu acho que a gente pode fazer Puxar aqui Ótimo Tá Como todo mundo sabe A demanda por residência sempre é importante Então Antes de fazer residência Vamos fazer o seguinte Vamos puxar Aqui, ó Ótimo Ótimo Quatro 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 Centro comercialzinho De boa Vamos puxar mais quatro aqui Ótimo Ótimo Puxou muito bonito O som desse game Perfeito Ok Agora aqui Vamos mudar Vou botar a indústria aqui desse lado Necessidade de energia Nós estamos com 54 mil Vai gastar muita grana Vamos botar aqui Produção estimada de 2 megawatts aqui Que que é isso Que horrível Vamos ter que botar uma dessa aqui Perfeito Água A gente não tem problema com água aqui Então vamos pegar aqui Água E esgoto Vamos jogar Aqui Nesse Nesse lago aqui Beleza Ok Ótimo Tá ficando bonito aqui Depois a gente organiza isso aqui melhor Vamos ver como é que vai resolver essa parada aqui Comenta a velocidade Ótimo Ótimo Alcance o marco Construída Água potável Beleza Perfeito Ótimo Estamos coletando a água daqui Bainel de economia desbloqueada Bainel de economia desbloqueada É Pronto Agora a gente aguarda um pouco Porque vai começar a produção Da indústria E assim Eu coloquei a indústria aqui Só pra dar um gás Cadê a conexão externa Ah tá Verdade Tem que fazer a conexão externa É Vou puxar aqui um pouquinho mais Ok 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 assim Ficou meio gambiarrado Ficou muito gambiarrado Isso aqui Ótimo Pronto Pronto A ideia é sair do negativo Investir é o ponto de sair do negativo Vamos ver como é que A origem da nossa receita Ainda não tenho isso Aqui Renda Nível 1 Tá A indústria ainda está dando pouco Para nós Vamos dar uma olhada aqui Felicidade É Vento É Tráfego Opa Pequena Hamlet Beleza Ótimo A gente pode mexer agora nos impostos O que que é isso aqui Rotas de trânsito Bom já estamos no positivo né Ok Serviços de saúde Dezesseis empregos disponíveis Deixa eu ver aqui Vamos Vamos abusar aqui um pouco Um pouco da Questão residencial Se a gente manter os impostos da forma com que estão Vai Vai permitir que a gente tenha um pouco mais de trabalho A ideia é que eu quero desbloquear depois uma área Vê aqui ó Eu ainda não posso bloquear Para criar um distrito somente residencial É Comercial Industrial E jogar o trabalho das pessoas tudo pra lá Deixa eu ver se você for ver ó Aqui a demanda comercial nossa só no centro aqui já é suficiente pra Ó A galera andando aqui Bom Eu acho que Essa é uma rua principal Então Vamos botar uma escola aqui Do lado da escola Vamos colocar uma Um Um hospital Porque porra ninguém merece Não poder estudar E nem Receber um atendimento público Do movimento Um atendimento público Aqui Müra Vê que Aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver Hum opa podemos desbloquear mais uma área distrito, política, segundo empréstimo especialização do distrito bombeiro, polícia ótimo, vou fechar aqui ui caramba bom, serve também porque aqui a gente força os caras a virem apenas pra cá e não fazer aquele retorno que vocês viram o cara fazendo tá, peraí eu mostro o tamanho dessa rotatória bom, é aqui do jeito que tá fazendo se o cara quiser voltar pra cá é, acho que vai ficar ruim fica ruim mesmo só não precisava desse pedaço aqui, né mas só pro cara poder fazer o retorno enfim, ficou uma bosta isso aqui que eu fiz mas foda-se vamos aumentar a indústria aqui e destruir aqui questão de distrito a gente precisa dar uma olhada aqui recursos naturais é aqui uma área boa de indústria de floresta aqui já nem tanto tá, tá, tá então aqui tá aqui tem espaço Deixa eu ver a questão dos impostos. Vamos botar aqui. Hoje a gente faz 1.218. Vamos reduzir pela metade. Vamos ver se reduzindo pela metade a gente força a galera a vir. Sim. Essa é a ideia, né? Fazer a galera a vir. Não tem problema esse pedaço aqui. Você vê, no final das contas, nós estamos com 870 pessoas. Deixa eu ver aqui, peraí. Políticas, especialização. Edifícios especiais, museu do barco, essas coisas. É, não precisa de bombeiro. Você vê que as construções vão aumentando de nível conforme você dá treinamento para as pessoas, né? Escola. Vamos puxar aqui. E já que aqui tá zoado mesmo... Tá um esgoto aqui. Bem no finzinho da... Esgoto não. Um... 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 Aterroce ali, carregado. Ok, tá ótimo. Nossa, olha a demanda por residência como tá. Nossa, a demanda por residência foi lá pra cima por causa do imposto. E a demanda industrial, não. Como é que tá o emprego? Ah, eu ainda não tenho. Aqui é a população, eu não consigo ver. Vamos aumentar mais ainda a rua pra cá. E... Residência. Perfeito. Ótimo. Eu sei que é bem estilo aquelas cidades antigas, né? De Nova York, ou... E principalmente no meio ali, no Texas, que os caras faziam assim. Aquelas triponas, né? No meio da cidade, né? Pra rua principal. Faixa de indústria. Aqui, eu vou tirar. E vou começar a colocar... Comércio. Deixa eu perder alguns habitantes. Um bombeiro. Bombeiro. Nós não temos o bombeiro. Agora nós temos. Deixa eu ver aqui o bombeiro. Hum... Paisagismo, políticas, de evento... Pedestres. Pedestres. Show! Nossa, olha, mano. Pegando fogo em tudo. A porra toda. Ah, entendi. Tá muito longo. E aqui fica ruim. O pessoal... Ó, tá cheio de crime aqui no meio, tá? Opa, água. Interessante aqui. É isso aqui, ó. Pessoas empregadas, empregos disponíveis. Taxa de desemprego. Engraçado isso aqui, né? 720, não bate com a população. Deixa eu ver. A água tem. Pronto. Bom, a gente precisa... De uma delegacia. Nossa, o incêndio pegou aqui, hein? Ok. Você vê que a gente aqui, ó... Tá precisando de... De trabalhador. Hum... Estradas grandes. Acho que eu vou puxar uma estrada grande aqui. Sim. Pronto. E... Vou mandar ver aqui na quantidade de residência. A gente precisa de muita gente. Ah, tá fazendo os três aqui. Ó. Beleza, puxar aqui. Bruto. Esse aqui. Ah, o terreno. Caminhos. Pedras. Bom, parece que a eletricidade deu ruim. Tá. A melhor forma de a gente fazer aqui com a eletricidade é aumentar aqui o orçamento, ó. Vamos ver se com isso a gente consegue aumentar a eletricidade. Bruto. Aumenta o orçamento, aumenta a eletricidade. A água também tá de boa, olha. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Vou pegar aqui. Essa estrada. Estrada grande. Entendi. E não. E comércio. Uma boa forma de a gente girar comércio, você vê que saiu muita gente, mas eles tem lugar aqui para crescer. Olha, perdemos uns 200 habitantes. Estrada com prioridade. Ó, o tamanho dessa estrada. Bom, de qualquer forma, voltou a crescer habitantes. Você vê que a roça abrindo é imensa, né? É, dava para ter feito sim, viu? Dava para ter modernizado sim. Nossa, olha a demanda por residência. Olha o desemprego, 1%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, aqui. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL o dia ótimo, residência aqui ó, a gente reduziu pra caramba o imposto e ó, vindo gente o emprego disponível tá, a energia tá realmente bom, vamos fazer esse pequeno empréstimo aqui agora que a gente aumentou opa mais uma área, transporte público táxi, balsa, ônibus, bonde show vamos ver se a gente reduz um pouco o forçamento aqui vamos ver, tá, legal você vê né, como zoa né a indústria puxa pra cá perfeito agora o ideal pra nós aqui que a gente já montou uma estrutura básica não, tá precisando de mais indústria né vamos ver a questão de desemprego desemprego ótimo aqui agora que eu quero fazer um esquema o que eu tô pensando aqui é o seguinte aqui no meio eu acho que ainda ficou muito longo mas eu quero botar aqui no meio assim ó vou pegar um parque de coisa é, vai rolar assim também um parquezão assim bem aqui atrás vamos ver o que vai rolar vamos ver o que vai rolar vai que grande hum, cara, vai matar puta que bosta não deu feito não, 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 não não, não, não Vamos lá. Vamos lá. E algumas, mesmo assim, não vira, né? Uma região bem... E a ideia aqui é justamente não... Não bater, tá vendo? Ou seja, é uma região... Essa aqui vai ser uma região bem nobre. E... Extremamente... Olha... Olha a necessidade de indústria. A necessidade de indústria aqui tá... Imensa, né? Olha a necessidade de indústria. Pronto. Pronto. Olha, deixa eu ver se a gente atende a tudo. Você vê, né? É bem a realidade do Brasil, né? Olha o cara foda, tipo Morumbi... Do lado do centro industrial... E as favelinhas. Ando... É bem... Um... Um... Bom, o level 2 aqui a gente precisa de transporte público. Caminho paventado. Aqui as pessoas podem andar. A gente precisa de transporte público. A gente precisa de transporte público. Eu acho que esse meio aqui não ficou uma das melhores opções não. Deixa eu fazer um teste. Pelo menos um efeito. Não precisa de transporte público. A gente precisa de transporte público. E isso vem aqui de frente. Vem com o outro lado. Vem com a outra. Vem com o outro lado. Vem com o outro lado. Será que vai enrolar aquele esqueleto aqui? Poucos trabalhadores instruídos. Pessoal 1.3.7. Vou pegar um empléstimo aqui. Poucos trabalhadores instruídos. 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 e aqui você ganha 256 de 300 perfeito eu acho que agora o que a gente precisa fazer é botar o ônibus né e aí vamos matar aqui e vamos pegar uma linha aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Pronto, então é uma linha que passa pelos residenciais e traz ela aqui para a escola. E com isso aumenta o nível de todas as residências. Ó, olha. Residencial 1. 25 paradas, 10 veículos, 1 passageiro. Ah, os órgãos estão vindo cheios, assim, viu? Ó, 30 aqui. 5, 9, 8. Lixo, puta merda. Lixo de novo. Bom, o importante é quase 4 mil habitantes. Ótimo. E aí, eletricidade, hein? Puta merda. E aí, eletricidade. Bom, e a necessidade de indústria aqui, né? Não para, né? Poucos compradores para o produto Vê que essa região aqui é bem fodida, né? Bom, isso aí A gente vai encerrar esse episódio por aqui Galera, valeu, grande abraço e até mais